Estamos aqui presentes nesse momento super legal Pra avisar que esse vídeo acabou de começar Eu sou o Robotron hoje, eu já tô de Robotron Você é um babaca e não tá com nada Você vai ver quando chegar em casa Isso é cultura, isso é cultura E falando em cultura, se inscreva no canal, ativa o sininho Compartilha pra todo mundo, mostra cultura Sabe, reúne sua família na sala Você perdeu uma oportunidade gigantesca Teve Páscoa, você poderia reunir sua família inteira na Páscoa na sala Botava um vídeo de perguntas eróticas e todo mundo via no almoço Você vai reunir a sua família pra assistir o vídeo da gente reagindo a G Magazine É, reúne sua família pra isso Fala, vó, vem ver aqui um negócio Bota uma roca na cara dela Caralho Ó O que a gente vai fazer agora? A gente vai reagir ao meu vídeo Ah, minha filha, prepare-se Do aqueles caras A gente vai fazer isso Vai, bora Bota esse vídeo logo Lembrando que eu não vi A minha filha número 1 também não viu Eu assisti porque eu tive que aprovar, né? Pra mandar Mas eu assisti já Eu quero saber dos bastidores Ah, foi legal Eu cheguei Os moleques estavam lá Ah, eu vou você já também Ativos, tá ligado? Ó O Pig pediu uma birita num gelo Mas eu nem bebi nada porque eu tinha acupuntura E aí Eu tava Eu tava Eu gosto do Eu não bebi nada, eu tinha acupuntura Sabe, sou concentrada Aí fui pra acupuntura depois Mas foi ótimo Tava com saudade dos moleques Eu acho que faz um tempo que eu não via eles E aí, eu tô com saudade deles agora também Vou pro Rio, vou encontrar eles todos Quero ver a cara dos pretendentes Pra ver se eu escolheria o mesmo que você escolheu Nossa, muito fraquinho, gente Muito fraquinho Só Só Te falar que Eu assisti Eu tenho perguntas Eu tenho questões Que eu vou tirar aqui direto com o Valentino Solta, vamo lá Vou começar a jogar pelo pé Pelo tênis Foi isso que eu fiz Foi isso que eu fiz É, o tênis verde Ai, que custo de mim Foi o que eu gostei Todo mundo peladinho Porra, Valentina Ó, presta atenção Valentina Bandeira, você nos ouve? Ouvem Tudo bom, querido? Tudo bom Ouvem Ah, que maravilha Ó, já falo contigo, calma aí A Lúria está belíssima A Lúria é belíssima A gente trouxe aqui A melhor amiga dela Lúria Ah, KBF KBF Você tem medo de loiras? Obrigada, amando Você recebida aqui Ah, minha amiga Pode cheirar sua venda, por favor E vamos começar a brincadeira Tá, calma aí Tá bom Começamos então Essa calça é bonitona, cara É linda É, óbvio Amiga, a gente tem gostos parecidos Vamo ver Tá bom Vambora Vocês estão cientes Que sou eu aqui, né Vale Ai, eu fico tanta vergonha Alheia dessa pergunta Nossa Nomidade e o que faz Antônio, 23 anos Paulista Parece paulista, é Pôquer Jogador de pôquer, não Jogador de pôquer Eu não entendi direito O que ele falou Eu podia ter feito uma piada agora Nesse momento Eu perdi Você tem 23 Que já é caído pra caralho Pô, 23 não dá, cara É muito novo, gente Vai, o segundo Não Meu nome é Luiz Caio Eu faço administração Eu sou produtor de eventos Com contato pra ter E tem qual idade Qual idade? É, obrigado 23 anos Ah, não Olha a merda Como se fosse um problema, né Você sabe a idade do puterrier? Cara, o puterrier, gente O puterrier é um bagulho estético Que eu tenho um bagulho de Não sei É uma admiração mesmo É uma admiração em contato A gente já fala Também tem o nome de segundo? Luiz Caio Isso, Luiz Caio Parece Luiz Carlos Parece Caio Lucas Ah, é? É, terceiro Meu nome é Will Tenho 32 anos Prós-fiteiro Cara, botaram cross-fiteiro pra mim Tá boa, cara Botaram cross-fiteiro Vai Batei, estris verde Batei Você realmente não sabia de absolutamente nada, né? Brizola Brizolinha Brizola? Brizola? Brizola Ah, mas se bem que a galera de TI É, é bom de cama Eu já peguei o muito bom de cama de TI Não é? De TI é bom de cama Eu já esqueci Só sei o que é Brizola E o Lucas Caio Como é que é? Luiz Caio Tá bom É, deixa eu contar um bolinho aqui O que vocês gostam em mim, hein? Ai, ai O que eu gosto? Tipo, por que que tu tá aqui? Se gaguejar, já vai pra Berlim Ai, eu quase morri Eu acho que você é uma pessoa legal Nossa Ai, eu quase morri Eu odeio ser elogiada Eu não sei por que que eu perguntei isso Amiga, não A questão não é essa, cara O que? Ele fala Ele fala de uma forma Que tá me dando agonia Tô ficando me... É muita vergonha ali, esse vídeo Cara, o que tava no Porta? Mas, moleque, eu lembro de você Olha, ele me sacaneou Eu achei que era o moleque Que tava no Porta dos Funds Porque eu tinha gravado o Porta dos Funds Nessa mesma semana Eu achei que era o moleque Que tava lá Mas posso falar? Posso falar uma coisa? Fala, calma aí Silêncio, homem Silêncio Eu amo Hoje a gente veio silenciar, homem É Antes eu queria agradecer o Pig Pelo convite, né O Chico, eu não sei se tá tudo bem Eu tá aqui Que eu sei que ele tem gatilho com loira Cara, a loira matou nessa Ele tá sentado Ponto alto Gatilho com loira E com microfone Ela tá assim, ó Ela tá me ensaiando no caso Ela ensaiou Só assim Não é meio pai Quando ele fala, tipo Assistir todos os seus reels Nossa, é muito pai É muito pai Eu também acho Eu odeio, eu odeio Mas o que eu odeio É quando a pessoa se faz também Quando a pessoa finge que não conhece Não, aí eu odeio mais ainda Eu odeio mais ainda É, difícil Falar paia é paia, né Pô, pelo amor de Deus Pô, pô Ah, fala paia Vai tomar meu cacau Ah, Bruninho Carioca Carioca preciosista, cara Fundamentalista, cara Vai se fazer, cara Você saiu daqui Você mudou sua personalidade, cara Vai se fazer, bruninho Vai se fazer, bruninho Vai se fazer, bruninho Cara, viralizou um vídeo de uma menina falando da paulistização da Valen Bandeira no TikTok Não Cara, a menina, juro, juro por Deus, a menina conseguiu uns views ali pesado Você tá feliz com isso? Não, eu não tô feliz com isso Eu fiquei arrasada com o vídeo, cara Eu fiquei mal Vamos ver se alguém soltou alguma piada merda? Vai, fala aí, Rodo Porta Mas eu gosto do seu trabalho Rodo Porta Admiro, entrevista e tal Ver seu país publi, essas paradas, acho maneiro Publi? Vai à academia Bem desenvolta Ele admira a minha vida Eu gosto de você por causa dos seus publi Eu acho legal É, eu gosto de você por causa dos seus publi Puta que pariu, cara Imagina, cara Olha como é uma merda você estar solteiro Você tem que ter date com esse tipo de gente De forma geral Não, eu tenho pavor, eu tenho pavor de ter date Você falou que admira meu trabalho Cara, os héteros tudo viram uma entrevista com o tipo de moeda Tá bom, obrigada Óbvio, virou capítulo na história Foi hit do Twitter Amiga, é um capítulo da história, não é uma entrevista É um pedaço da história Eu achei maneiro, sei lá, espontaneidade Falo que peça e foda Você não tá nem aí pra porra nenhuma Você não tá nem aí pra porra nenhuma Tô sim, cara Ele falou que você não tá nem aí pra porra nenhuma Pra porra nenhuma, falou E ele tem tênis de crossfiteiro Esse tênis aí é de boa Ele disse isso? Ela disse isso? Falou, falou Ele disse isso Eu tô aí sim, cara Você tem quantos anos mesmo? Que filho da puta Próximo Eu só sei no Diogo Defante Eu fiquei sem reação, moleque Ele, porra Tô brincando Eu, na verdade Eu não te sigo no Instagram Hoje de manhã me falaram pra eu vir pra cá E aí eu comecei a ver teus stories Eu falei que você acordou seis da manhã Fiquei com medo porque eu acordei nove E fiquei nervoso Chegou atrasado Aí eu entendo ele Você faz público pro McDonald's Falei, caraca, ela tá famosa mesmo E é isso, eu sou teu fã Pô, esquisito, né? Muito esquisito Mercenário Eu fiquei puta, cara Você perguntou se ele é babaca? Aham Fala assim, por que que tu tá aqui? É, porque eu sou fã do Diogo Defante Vai tomar no cu, moleque Mas eu acho que eu fiquei puta demais Eu podia ter amenizado Eu podia ter feito uma piada Beleza? É que eu vou enfiar porrada nesse moleque, cara Ah, eu já não gostei mais Meteu uma porrada, assim Meteu bastante porrada Eu não quero spoilers Minha avó tá vendo Mas assim, Xô, eu gosto bastante pra b**** mesmo Sou fã de O quê? Pós-Sibic, quatro e meia da manhã Tu pega uma mulher que chupa a b**** dela? Caramba Mas essa pergunta... Eu tenho uma tática São duas lambidinhas Depois eu cuspo Aí depois eu olhei Tu podia ter zoado ele, porra Falado que ele chupava de camisinha aí Você trouxe um tênis marmolito Caramba Que merda, cara Fala aí o último Pô, cara Eu te sigo no Instagram Eu acho que você é autêntica, entendeu? Tipo, falo o que pensa Não tem dois papos pra você Eu te vi num pagode também uma vez Iiii Gostei Qual pagode? Qual pagode? Qual pagode? Pode falar Parque Bar, não, aguja Ah, do meu não, do meu não Ih, não Anotei Era você? Fala mais Era eu, era eu Gata E tu vê minhas histórias? Vejo Inclusive Uma história lá Gostou Ele é... Ai... Elimino de tênis verde. Sai daí, Diogo Defante. Ai... O Chico está caladinho, cara. O Chico não está caladinho. É, eu sei. Não gostou? Não gostou? Não quero spoiler, deixa eu ver a cara dele de perto. Ele vazou, vazou. Volta um pouco, volta um pouco. Eu quero ver a cara dele. Caído. Caído nada, Favão. Para de mentir, cara. Tem coisa de boas cervejinhas. Tá, eu pegava, mas depois ele insistiu muito. O Chico não dá um pio. Cara, o Chico tá caladão, né, cara? Ele tá com medo, né? Falar só que eu me arrependi de ter eliminado o Brizola. Põe, além dele ter bigode, o problema é que ele tem real parentesco com o Brizola. E eu, como sendo na esquerda caviar nata, eu gosto de um filho D, entendeu? Mas ele tinha parentesco mesmo? Ou tu falou ali, chutou? Não, porque o nome dele era Brizola e eu achei que a gente poderia ter. Mas, cara, olha como eu levo a sério esse bagulho do Diogo. Você leva, você leva. Ficou a tomar na flauta, cara. Eu fiquei muito... Gente, eu me levei a sério. Ai, isso é um crime pra mim. É porque todo mundo fala isso, cara. Os moleques chegam em mim assim, cara. É o mesmo argumento. Os moleques que chegou em mim assim, na rua. Falar que você é a mulher que deu pro Tefante. Nossa, eu já ouvi cada absurdo, né? Agora, o que vocês gostam de fazer da vida? Ah, subiu! Porque tu gosta de sair. Quais são os bagulho que tu faz? Um. Eu gosto de ir pra praia, ficar em casa. De leve, tá ligado? Com boas companhias. Com um baseadinho? De vez em quando. De vez em quando. Perdão Família. De vez em quando. Amiga, pergunta de onde ele é? Tu é de onde, Rio de Janeiro? De Niterói. Ah, de Niterói. Aê, Chico Moedas. Não sei não, homem de Niterói. Hum, adoro o gato de Niterói. Gente, o Chico tá muito tímido. Já ganhei um ponto então. Tá, não tá, cara? O que que tá ganhando? Me sentiu. O que que mais eu posso falar com você? Mas eu não sei qual é o nome do negócio da sociedade. Você estaria muito broxado já com essa calça branca. Nossa, é muito broxante essa calça. Não, mas essa calça, a última calça foi, me matou. É, velho, esses cortes ali, né? Gente, eu... Nossa, me matou. Essa perna me pegou um pouco. Tá bom. Tá bom, vai, terceiro. Ah, eu fui em Janeiro, cara. Vou pra praia, agora pego no pagode. Gosto de Renascença, Largo da Fainha, Pera do Sal. Bate palma aí, p****, produção. É o Renascença, cara. Tem que respeitar isso. Eu só fui uma vez na Renascença, acredito. Cara, eu vou mais Rio. Eu acho que eu vou na segunda-feira final. Ele é o cross inteiro, né? É, a palavra pode tirar a camisa, tá vendo? Mostrei a perna, me f****. Esse maluco vai ser gostoso. Não vai, não. Não vai, não. Não vai. Se você fez o que ele é fiat, cara? Olha o Pollock, a foto do Pollock, cara. Olha a foto que eles botam do Pollock. Todos todos tem camisa na night? Não vou ver se eu não me filmo. Nem na rua ando sem camisa. O Pollock fica o gosto dele. Olha isso. Ai, ele é muito gostoso, cara. Te amo, Pollock. Pua, cara, eu copo cerveja. Nossa. Ai, vale. Boa resposta. Esse número quatro... Esse número quatro de papo é o melhor. Usou a palavra resenha. Ele tem um GNC com a A que tá me pegando. ... praia, trilha, cachoeira... Ah, já não gosto não. Obrigado. Foca na calça, foca na calça. Não, não me leva pra trilha, cachoeira, lugar nenhum. Até agora, faz com a mão, assim, o candidato que você tá mais... Tenho certeza que se eu te levasse pra uma cachoeira, você ia ser... Não vou, amor. Não vou, amor. Não vou. E o que você achou do outfit da rapaziada? Não, eu acho que é pelo outfit mesmo que eu tô nesse. O quarto é o Deus. Ai, Valentina! Eu falo na frente do cara. Ela já falou. Mas é pra mexer com o emocional dele. É, não sabe quem é o quarto, né? Vocês assistem em televisão, muita televisão? Tu se incomodaria se eu acordasse e ligasse a televisão às 6 da manhã e só desligasse na hora de dormir? Não, eu faço isso. Não faço isso direto, não. Tu perguntou isso porque tu faz isso? Eu faço isso. A Valentina faz. Cara, eu faço isso e eu perguntei porque é uma coisa muito fundamental, sabia? Quando você tá em date, assim, aí tipo, sei lá, você acorda de manhã, eu já fico morrendo de vontade de ligar a TV pra ver um jornal e eu não sei se eu posso, sabe? Cara, é uma merda isso, é uma merda isso. É, isso aí, parabéns. Isso aí, tu assiste o recorde? Olha o Valentina fazendo essa perna dele. Uma Sônia Abrãozinha. Sônia Abrão, não gosto nenhum. Sônia Abrãozinha. Eu tô querendo muito te agradar com essas respostas. É verdade, Ramão. Vocês tão querendo me agradar, né? Pô, tão querendo aparecer, cara. Tá querendo comer, gente? Caralho, Valentina, calma. Pessoal, todo mundo falou aqui que vai à praia e que faz mil coisas, aí todo mundo ao mesmo tempo fica com a TV ligada o dia inteiro. É verdade, como é que é isso? Gente, o Chico não abre a boca, cara. Cara, ô 4, você não fica com a TV ligada, não? Pô, curto, não. Não gosta de transar ouvindo televisão? Pô, cara, eu prefiro... Isso é sério, cara. Você transou olhando no olho? Ou tu ficou olhando pra tua família? Só uma pergunta, só uma pergunta. Carinhoso? Ah, eu acho que eu pegaria o 4. Você tá usando as palavrinhas, a conexão. Pô, você é meio malucão, galera. Ô, Vara, você pergunta pra eles aí, tipo, que estilo musical eles gostam? Pra ver se tem um fixe com o teu, tá ligado? Muito boa pergunta. Qual estilo musical vocês gostam? Vai, primeiro. Só vale um estilo, hein? Tem que ser o estilo principal deles. E vamos ficar até amanhã. Não, 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 não. Vai, vai no seu tempo que a gente tá tranquilo. Que a gente tá falando. Caso do acaso bem marcada em cartas de tarot. Então, nesse álbum... Meu amor, por favor... É, é essa mesmo. Nesse negócio que eu acho que é raiz Goiânia, alguma coisa para dessa. Valentina, é apenas um gênero pro rapaz aí, cara. Tá, só vale uma, você gosta de um sertanejo. Obrigado. É isso, sertanejo, ele pôde um sertanejo. Segundo. Cara, eu curto um rapzinho. Qual rap? Cara, tanto nacional quanto internacional. Ai, a Valentina vai ficar com esse menino, certeza. Cara... Não dá spoiler. De vez em quando é f***. Ele vai se incomodar se você fumar o tempo todo? É verdade. Você se incomodaria se eu fumasse baseado o tempo todo na tua cara? Hipoteticamente. Se quiser, ainda gombo pra tu. Ainda o quê? Ainda gombo pra você. O quê? Ainda gombo? Mesma coisa. Ah, gombo? Mas se eu não sabe o que é gombo é um baseado. Samba, pagode, funk e rap. Que funk escute? Vou te falar. Agora eu tomando essa pegada tipo... Vezas solta, não. Os mil foi pro pagode. Ih, caralho! Tem que falar a verdade. Tá maluco, moleque? Pede pra ele cantar duas músicas da Louise, então. Vale. Pede pra ele cantar. Bota minha calcinha de lado. Bota minha calcinha de lado. E faz bem f***. E faz bem f***. Cara, eu adoro essa. Eu amo essa. Eu amo essa. Essa é muito boa. Boa essa música. Agora, todo mundo quer o Chico, cara. Gente, o Chico, ele morreu por dentro. Ele tá muito silencioso. Ele tá em estado vegetativo. Mutaram o moleque, coitão. A Lúlia vai botar a mão no cu dele e fazer ele de fantoche. Olá! Eu sou o Chico Moedas. Ô, Beltrão, já que tu tá todo revoltadinho aí, faz uma pergunta aí que pode desempatar essa galera. Não, então. A gente tinha sugerido pra você aquele papo da monogania pra entender como é que eles viram. Eu acho o Beltrão um gato. Beleza. Ele é demais. Eu adoro ele. Deixa eu falar uma coisa. Monogamia. Vai todo mundo ser polônico, vou ligar. Não gosto. Não gosta? Tem relacionamento aberto. Não gosta de mono? Você namora? Que? Namoro, mas eu tô num relacionamento aberto. O cara namora? Ixi! Ele namora? Ele namora? Ele namora? Mas peraí, o que que ele falou? Ele namora, ele tem um relacionamento aberto. Posso eliminar alguém? Pode? Valentina vai eliminar ele agora. É eliminado! Que isso? Tchau, meu camarada. Deixa eu ver a cara dele. Vai namorar, tem namorada. Ele é meio camarão. Não, não, não. É meio camarão, conta cabeça e come o resto, eu acho. Nossa, essa piada, essa piada merda, cara. Cara, eu vou pegar um cara que tem namorada? Vai tomar no cu, cara? Claro que não! Eu tô prestando atenção no menino que falou que é produtor, sabe? Eu gosto de homem proativo. Ah, subiu mais! Ela falou que tava se amarrando também. Ah, ele fala, o Chico fala. Mas eu acho que talvez ela pode estar sendo um pouco preconceituosa com aquele terceiro ali. Essa calça é um problema, mas se... O tênis também, né? Então, a gente pode... Ah, essa calça. Não, aí não, aqui não. Depois, assim. Não, então na tua ordem, Lurental. O número um, o número cinco, que agora é o terceiro ali. Posso colocar uma ordem? Ah, vai, coloca, coloca. Da esquerda pra direita, tá? Tá. O número três em primeiro lugar. Ahn... O número um em segundo e o do meio em terceiro. Tá, entendi. Você só mudou daqui pra cá e empurrou. Eu só fiz assim. Isso. Eu não sei o que... Mas não dá spoiler, não dá spoiler. Eu não sei o que eu tava pensando. Mas o corpo do número três já me deu uma... Já me deixou um pouco. Eu devia ter mandado... Eu devia ter mandado o crossfiteiro embora de cara, cara. Crossfiteiro não vai ter a vergonha. Usa calça rasgada no joelho. Ela ficou muito impactada com isso, gente. Eu tava muito impactada, amiga. Eu não sei se é uma vergonha. A minha amiga me conhece muito, cara. Eu tava muito impactada com essa calça. Nossa, eu tava achando uó. A preta, né? A preta. Não, eu já tava com os três, assim, achando os três uó. Já tava achando pergunta. Vamos ver. Tem que perguntar a minha monogamia com a rapaziada. Quê? Coisa bem que isso tá gravado, velho. Eu não entendi nada. Eu entendi. Eu vou traduzir. O que que ele falou? Ele falou. Agora ela tem que perguntar pra galera sobre a monogamia. Exatamente. É. É. Olha isso, amiga. Eu tinha entendido, tá? Eu entendo o que o Pig fala até quando ele tá bêbado. Agora um pouco mais. Tcharam. Legal, hein? Nossa, gente. Mudou alguma coisa sobre o estilo de alguém ou continua a mesma coisa? Mudou. Mudou? Não, não mudou não. Agora é que eu lembrei. Não, não, não. Vamos voltar então pra pergunta da monogamia que você tava fazendo pro primeiro, mas você eliminou ele logo. Então dane-se ele. Vamos agora pros outros. Monogamia, vai. Continue aí. Cara, então, foi o que eu te falei. Não curto muito não, entendeu? Sou um cara que, tipo, gosta mais de ficar sozinho até porque até o momento não apareceu a pessoa certa. Tá, não. Próximo. Você não tá afim de namorar, mas tu é monogâmico. Namorando? Monogamia. 100%. Pra mim não tem essa. Com traição ou sem traição? Não, sem traição. Não sou aquarianonato. Aí perdeu ela. Aí perdeu a mãe. É. Perdeu. 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 Se ele fala monogamia com traição, ele ganha. Veja a possibilidade dele. Eu acho que é convidado. Ai, eu odeio o que fica. Se você vai ser, se no fundo vai ser. Ele tá se batendo. Que papinho. Que papinho. Que papinho. Vai depender dos dois. Tá bom. Falou do jeito dele. Vai, três. Pô, cara, eu vou... Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. aqui. O que que eu tô fazendo, cara? Ele é o melhor dele. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Tem que ver. Ele só não tá no melhor. Tem que ver. Agora eu tenho três perguntas, mulher. Eu tô orgulhosa da minha pergunta aqui, hein. Três mulheres que você admira. Olha agora, Favão. Vai falar minha mãe, minha avó. Grande pergunta. Geralmente minha mãe, ó. Tem que ter, pô. Agora... Famosa? Pô, cara. Não, famosa eram três mulheres que tu admira. Fala aí, fala o que tu acha que tu tem que falar, pô. Personalidade, cara. Eu admiro bastante a Elita. Eu acho a carreira dela absurda. Tem gente tão profissional incrível. Eu acho ela bem foda. Deixa eu ver o que eu acho. Ou de mulher. Mulher é foda. Não. Tem que pensar pra c... Tem pouca. Não, eu admiro também muito minha Dinda. Melhor trabalhadora, guerreira. Medina? É clima, hein, amigos? Minha Dinda, minha Dinda. A minha Dinda. A minha Dinda. A minha Dinda. Mas... Não tem porquê, cara. Beyoncé, me amarro na Beyoncé. Eu acho ela muito foda. Beyoncé, cara. Beyoncé? Beyoncé, cara. Pede uma dela. Pede uma dela. Pede uma da Beyoncé. Por favor, Valentina. Pede uma da Beyoncé pra mim, por favor. To the left, to the left. Uuuuuh! Ai! Ai! É muito constrangedor. Checa ali! Meu Deus, que constrangedor. Meu Deus, que constrangedor. Uuuuuh! Tem que respeitar, entendeu? É o ponto. É o ponto. Eu quero ver a cara desse desgraçado, mano. Atitude. Legal, legal. Beyoncé, Anitta... Eu tenho como falar minha mãe, né? Com a mãe. É. Tem como falar. Como é que era mesmo? Essa aí? Praise my now. Não, 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 não. Meu Deus, o nome de 32 anos. Pode passar meu contato pro crossfiteiro. Jura, Gui, que você vai no crossfiteiro? Entre esses aí, pro que é, tá bom. 32... Eu quero ver o terceiro. A juventude hoje em dia é só tiktok e uma palhaçada. Pessoal sabe que é um nischete. Mentira no panela. Juventude hoje em dia é só melody. Vai. Fala tu, três. Minha mãe. Não tem como. Michelle Obama. É isso que... Michelle Obama. Michelle Obama. Michelle Obama. Ele é o que mais teve tempo pra pensar. É verdade. Michelle Obama. Cara... A Anitta tá... A Anitta tá vincendo. A Anitta é uma das únicas mulheres que existem no Brasil, cara. Galera, Anitta e Michelle Obama. Cara, mas é chocante como a Anitta desenvolveu o respeito dessa galera, né, cara? Os hétero tudo, cara. Amiga, então... Não, primeiro eu queria... Você quer falar, Chico? Você tá caladinho hoje, hein? Eu acho que ele tá com conta de ciúmes, sabia? Ninguém maior que você, Chico. Vamos perguntar pra ele sobre... Qual sua novela preferida? Eles falaram que assistem TV. Boa, garota. Isso diz muito sobre a pessoa, sabia? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Qual é a sua novela favorita? Tem que ser atual? Pode ser antigo. Beijo do vampiro. Aí, ó. Avenida Brasil, pô. Não tem jeito. Cara, esse primeiro é o Capitão Óbvio. Ele falou óbvio. Ele é óbvio. É isso aí, cara. Ele é muito óbvio. Qual? Caralho. Nossa, não. É uma série. A Casa das Sete Mulheres? É. É do Bento Gonçalves, pô. Tu não lembra? Ele nem é novela. Então, por isso que eu falei. Não sabia que era novela. Eu avisei. Paraíso Tropical. A Avenida Brasil não tem como. Laço de família é bom, cara. Tu falou. Laço de família é tudo. Laço de família é tudo. Muito bem. Esse aí veio bem. Parece um companheiro. Ele só respeita a espalha dos outros. Vale. Sabe uma coisa que vale você experimentar? Perguntar em ordem invertida. Porque a gente percebeu que esse camarada número 3 sempre tem a resposta dos outros. Ele só tá copiando. Sempre copiando. Então, faz a primeira pergunta pra ele. Qual comida que tu gosta? Ou três? Meu prato favorito é nhoque. Amei. Tudo errado. Comida italiana. Eu acho curioso. Mas eu acho curioso o seu prato favorito, sabia? Nhoque, né? Nhoque. Tipo assim, já fiz curso de chefe. Ihhh! Cozinhas mesmo? Ou comeu cozinha? É piada pro Zétero. É piada pro Zétero. A gente tem que cozinhar, papai. Trabalhei no italiano, entendeu? Então, eu gosto muito de comida italiana. Para de se bater. É. Cara, ele não para. Cetinho, ó. Que isso daí é comigo. Deixa meu boy, tadinho. Aí, lá vem o Marocco. Deixa meu boy. Deixa meu boy. Mano, ele não para de mexer. É, ele tá nervoso. A noite, eu faço pra ele. Cara, se você puder pedir pro número 2 parar de se bater. Pegou a gente tomou pré-treino. O número 2, se tu quiser bater, por favor. Amarra ele. Galera do som, o cara tá chateado já. O cara do som. Ele tá saindo no soco contigo. Ele tá saindo no soco sozinho, assim, tá ligado? É mesmo, eu nem viajei. Viajei, foi mal. Vai, tu? Cara, chão rascado. Se tiver roda de pagode, então não esquece. Posso eliminar um? Não, se você quiser pode ficar. Eu ia trazer. Eu tô muito curioso aqui, sinceramente, com o terceiro, cara. Não. Eu tô curioso com o terceiro. Eu, assim, acho que perguntar, assim, qual é a sua, sei lá, grande área de interesse? Se tivesse, assim, uma coisa que você... Ele vai falar T.I. O que é essa coisa, assim? Tá bom. Vou fazer aqui essa pergunta. O que que tu é apaixonado na tua vida? Tipo, a tua área de interesse, assim, principal? Tecnologia. Eu tô apaixonado por algumas coisas. Eu tô pensando no que eu mais gosto mesmo. Cara, eu acho que mulher. Meu Deus! Meu Jesus, cara! Oi? Tá bom, rápida mudança de expressão. Pergunta pra ele se ele acabaria com a cólica no mundo, se ele puder. Você acabaria com a cólica no mundo? Com a cólica? Olha que babaca, cara. No nome de nós mulheres, pô, tava precisando. Acabaria. Acabaria. Acabaria, porra. Ele nem entendeu. Olha que babaca, cara. Nossa. Não entendi memes, hein. Red flag. Qual é teu meme preferido? Que? Meme. Qual é teu meme preferido? Meme? Meme. Me explica o que que é meme, mãe. Ai, vai tomar no cu, cara. Ai, ai. Inacreditável. Deixa eu eliminar ele. Deixa eu eliminar ele. Vai, não. Não. O meu crossfiteiro nunca falaria isso. Não. Nunca falaria. Com essa área de interesse, mulher tá de brincadeira, cara? Tá de sacanagem comer cara? Eliminei. Valeu, 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 valeu. Deixa eu ver a cara dele. Pô, mulher. Peraí, deixa eu ver de perto. Pergunta aí pra galera que quer meme. Calma. O Chico tentou salvar. Não, 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 Favão, não. Bom, agora só vai falar de fato. Ai, eu achei que ele gostou. Não, Favão, não. Não, Favão, não. Não, pode sair de dois já curtindo. Não vira de jeito nenhum. Não, os dois. Fala pro vídeo. Nossa, Valentina! Uh! Tem que ser o primeiro, pelo amor de Deus. Mas vai ter uma dinamicazinha antes disso, que é o seguinte. Você vai pedir pra eles como é que eles chegariam com você numa festa. Ai, que merda, cara. Cara, é muito constrangedor. Eita! Pode se virar e pedir pra eles darem a cantada. Nossa, Valentina. Coração. Seu coração. Tá? Suave? Suave. Nossa. Ai, que merda. Nossa, que horror. O primeiro, amiga. O primeiro, amiga. Vai, vai no primeiro. Nossa, ele é um gostoso. Amiga, eu quero ver tablado. Eu quero ver Rede Globo. Você tá na festa. Ai, meu Deus. Nossa, esse momento foi horrível. Tá, vai pro primeiro, tá? Coitado. Eu tô na festa. Tum, tum, tum. Nossa, é o Fly chegando na gatinha, ó. Cara, eu tava nervosa, cara. Eu fico fingindo que não, mas eu tava. Nossa, ele botou. Tudo bem. Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Mas você curte? Tá na festa e tal? Tá solteiro? Nossa. É. Você gosta de chocolate? Uhum. Quer levar esse garoto aqui pra casa? Ah! Inacreditável! Inacreditável. Que depois é a pessoa. Olha a cara da Luria. Olha a cara da Luria. Olha a cara da Luria. Ele tá quase morrendo. Eu não queria fazer isso. Nossa, eu me mata na frente de todos. Eu preciso fazer cocô. Calma aí. Tá, vai. Mas... Tudo bem, tá sozinha aqui? Tô. Caralho! Eu te achei bonito, que eu tinha um beijo na boca. Diva! Porra! Ah não, amiga. Não, amiga. Não, amiga. Não, amiga. Não, amiga. Não. Não tem o que falar. Não. Agora ela escolhe. Então sinta-se à vontade aí, né? Caso você queira escolher aí, de repente, um pretendente pra você conhecer melhor, enfim. O que você sente mais à vontade, né, meu amor? Ai, meu Deus. Não, não, não. Quem? O que é isso? O que é um bigode? Escolhi, porra. Eu escolhi, caralho. É um? Peço desculpa. É um? É um? É um? O quê? O quê? Ai, Valentina. Arrasou, amiga. Gente! Olha como em alto, lindo. Não! Vamos se conhecer. Vamos sim, com certeza. Vamos se conhecer, não. A gente marca a permissão. Will! Will! Esse foi o Encontro às Cegas com a Valentina Bandeira e com ele... Will. Will. Tinha esquecido o nome dele. É isso aí. É o famoso 3. O famoso 3 está aqui comigo e ele foi o escolhido. E agora fica aí com o trailer do próximo vídeo. É isso. Melzinho na chupeta. Vambora. Qual o arroba do último? Qual o arroba do outro? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Prazer daço, Will. Ah, é? Ah não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não! Valentina Bandeira! Valentina Bandeira! Valentina Bandeira! Vale, tu chamou o Brizola ou o Brizola falou que quer chegar nela? Ai, ai, eu não quero contar. Eu quero ver a cara da Valentina. Alguém me mostra a cara da Valentina, eu quero ver a cara dela. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Valentina! Valentina, o que que aconteceu? Fala, Valen, fala, como foi isso? Valentina. Eu queria beijar na boca. Mas não podia ser o primeiro, que era um gato. Eu gosto de um bigodinho. Que dor física, sério, isso foi muito constrangedor, cara. Acho que isso foi pior do que fazer, credo, caralho, que coisa horrorosa. Gente, é isso, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sineta, tamo junto.